O sindicato que representa os trabalhadores das indústrias de celulose de Três Lagoas realizaram novamente uma manifestação na portaria da Suzano. Eles são contra a proposta de reajuste salarial da empresa. O Israel Espíndola chega com mais informações pra gente. E mais uma vez, os funcionários da Suzano paralisaram por 30 minutos. Bom, a categoria reivindica o aumento, mas a empresa não concedeu. Com isso, os funcionários da Suzano cruzaram os braços em protesto na entrada da indústria. O sindicato que representa a categoria pede o reajuste de acordo com o INPC, mais 3% do ganho real. Mas a empresa ofereceu apenas 8%. A gente seguiu o processo das outras duas empresas que já tinham dado uma proposta melhor, né? E a Suzano ficou só assistindo. Não entrou em contato com o sindicato, não marcamos nova reunião. E então agora a gente veio aqui pra fazer essa pressão, que pelo menos eles chamem a gente novamente pra negociar. E que seja melhorada essa proposta, porque ela é ridícula, né, cara? Sendo menor que o INPC. O INPC já é um número fictício que a gente entende que é muito, muito menor do que a realidade que a inflação tá nos mostrando aí. Mas se a gente pelo menos tiver essa perda, ainda já é um ganho a mais pro trabalhador. Mas somente 8% a gente não aceita. O pedido foi recusado pela empresa. E de acordo com o sindicato dos trabalhadores de celulose em Três Lagoas, apenas a Suzano não aceitou a proposta de reajuste salarial. E a categoria promete paralisar todos os serviços. A gente não quer vir fazer bagunça, quebrar, a gente não quer fazer nada. A gente quer conscientizar o trabalhador que o sindicato não é só nós da diretoria. O sindicato é todo mundo. A gente tá brigando por uma melhora pra eles. Por meio da assessoria de imprensa, a Suzano explica que tem participado de todas as negociações e está sempre aberta ao diálogo e se empenha para chegar a um acordo que contemple os anseios das partes envolvidas.